E o membro do Conselho Fiscal Fonte, Elisabeth Lino de Araújo, atua a declaração nela em Rússia Conferência, Imprensa e Centro de Informação sobre o Impacto do Covid-19, sexta semana. Elisabeth explica, pagamento do subsídio do dólares atuída da comunidade. Lá à tarde, também se ia processo de verificação. Mas, em relação a dados, não se saiba o público, se na fato indetecta falhanço. Não éramos o desentendimento entre equipa pagamento, autoridade local na comunidade e terreno. Inclusão, mas elimina. Estamos sendo criados, sendo criados a Rússia Institucional Nacional de Segurança Social. Antes do pagamento, não éramos o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão. Fonte, ele nos recomenda para o Ministério da Solidariedade Social, no Inclusão, o Ministério da Administração Estatal. Atua apresenta dados lolós, também é decreto-lei número Sanulo Recinlima, Barra, Rio, Rua, Ruanulo, Loron, Tolunulo, Fulano Abril. Lá foi definição, claro, bacira nebe o vencimento do dólares atos lima cada fulano. Cidália Fátima, Jaime dos Santos, de Iemén. Cidália Fátima, Jaime dos Santos, de Iemén.